A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar em teu coração Passei feliz a vida inteira Ele no teu sorriso, o brilho dos meus olhos Meu anjo quer o fim Todos os meus beijos, o calor dos meus braços Perfume de jazmim Chegou no meu espaço, andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou e deu um laço, dançou em um compasso Que prazer, levantou poeira 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 Levantou, poeira Levantou, levantou, poeira 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 Levantou, levantou, poeira A minha sorte grande foi você cair no céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira Perdido teu sorriso, o brilho dos meus olhos Meu anjo que eu vi Todos os meus beijos, calor dos meus braços De fumo e de jasmim Chegou no meu espaço, mandando-me o pedaço O amor ainda não é brincadeira Pegou e deu um laço, lançou em um compás E pra ser levantou o poeira Poeira, poeira Levantou, poeira, levantou Levantou, poeira Levantou, poeira, levantou o poeira Foi mais vezes contar de ser novamente um menino E na hora do teu desespero gritar por você Que me diga, me abraça e me leve de volta pra casa E me come uma história bonita E me faça dormir Só queria ouvir sua voz Me dizer sorrindo Aproveito seu tempo Você é bem, é um menino Apesar da distância e do tempo Eu não posso esquecer Tudo isso mais tempo que eu preciso escutar de você Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me conte uma história Lady Laura Me faça dormir Oh Lady Laura Oh Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me conte uma história Lady Laura Me faça dormir Oh Lady Laura Uepa! Música Me leve pra casa, Lady Laura Me conta uma história, Lady Laura Me passa a dormir, oh Lady Laura Música Obrigado.